A Guarda Municipal de Americana recuperou uma carga de laticínios roubada que estava avaliada em 40 mil reais na noite dessa terça-feira, dia 24. O caminhão foi localizado com um casal, que foi preso após entrar pelo portal da cidade. Segundo a ocorrência, o veículo com laticínios no valor de 40 mil foi abordado pela Guarda Municipal após disparar o alarme da muralha digital, uma vez que o caminhão estava envolvido em roubo de carga. Durante a abordagem, os guardas receberam uma ligação no celular do motorista com uma proposta de 4 mil e 500 reais para que a carga não fosse apreendida e o casal fosse liberado. Os suspeitos foram levados à delegacia de polícia e presos em flagrante. Os produtos foram devolvidos ao proprietário. A carga foi roubada em Jundiaí. Ellen Santos para o Todo Dia News.